Pessoal, eu tô mostrando aqui esse esqueleto aqui, bem bonito, com rabo bem grande, é o gambá. Ele é parente do rabo, do rato, eu não sei. Ó, ele é um filhote. Pra eu conseguir esse esqueleto, é, minha cadela rodivar matou, é, pra conseguir. Mas pra eu conseguir ele assim bonitinho, eu usei aquela coisa ali de bambu. Aí eu entrei ele, aí depois, não sei quantos dias, não contei. Mas aí, depois de um tempo, eu desenterrei ele, só sobrou o pelo, porque o pelo dele não vai poder ser. Só dura anos, mano, muitos anos, 50, sei lá. Posso falar uma coisa, eu acho que dura milhões de anos. Pelo não, não decompôs. Tenho certeza, ou quase certeza, ele quase não decompôs. Mas tá, mudando de assunto, esse esqueleto aqui é muito bonito, bem pequeno, é um filhote bem legal. Ele tem quase todos os dentes, as duas mandíbulas, o pescoço, ele tem o rabo, ele é muito bonito, tem a perna, tem a costela e é muito bom. Muito bonito, eu montei ele bem bonitinho, ó, bem bonitinho. Ó, esse é um, muito bom pra minha coleção. O meu mais completo é o rato. Tá, aqui, o rato, tá muito escuro aqui, o ratinho bem pequenininho ali. É, vocês conhecem o ratinho. O ratinho, é igual programa do ratinho, mas é, ratinho, ratão, sei lá. Mas esse é o vídeo sobre o Gama e esse é o vídeo por hoje. E tchau! Tchau! Tchau!